Já na cidade de Imperatriz, a senhora, a avó de um rapaz, precisou de atendimento na emergência do socorrão. Aquele socorrão que nós, grajauenses, quando saímos daqui, vamos pra lá também. Vamos pra lá também. Por que a gente traz a notícia da região de Imperatriz? Porque depende da nossa situação também. A gente, às vezes, precisa de lá. Então, na emergência do socorrão, o jovem acabou denunciando o fato. O neto da idosa, que precisou de atendimento hospitalar após levar uma queda em casa, denuncia a demora no atendimento no hospital de socorrão. Segundo ele, por falta de médicos, a idosa foi levada para o hospital para tratar de um ferimento na cabeça causado pela queda. Mas, segundo o neto, ela ficou mais de duas horas esperando um médico para fazer a fatura do ferimento. Por causa da demora, a idosa foi levada para uma UPA, onde foi feito o curativo do ferimento. Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde negou a falta de médicos no hospital na manhã de domingo. E disse que em nenhum momento o médico da escala deixou de fazer atendimento aos pacientes que deram entrada na unidade. Segundo a nota, todos os pacientes foram assistidos, né? E o Imperatriz Online, através da Valéria Cristina, traz o vídeo dessa nota e também a denúncia do rapaz que foi desfocado dentro do socorrão. Ó, dia 27 de março, aqui ó, nove horas da manhã, socorrão, cheio de gente, minha avó para ser atendida aqui. Estamos aqui desde sete horas e até agora não tem médico. Duas horas no hospital, nessa proporção, e não tem médico aqui. Muito bem, essa aí é a nota da Prefeitura Municipal, da qual eu li agora há pouco. Você vê, neste momento, a nota aí da Prefeitura emitindo o seu parecer, a sua resposta com relação à denúncia do jovem, do rapaz. É?